A democracia passa por três ou quatro parâmetros, pelo menos, que a gente precisa considerar. Primeiro, é a participação na tomada de decisão, poder definido por uma maioria. Esse poder, ele pode ser de várias formas, mas ele precisa ser renovado de tempos em tempo e você precisa ter capacidade de que candidatos disputem, de fato, esse poder, né? Que não sejam eleições pra inglês ver. A outra questão tem a ver com a minoria. A democracia, quando é de verdade, ela protege as minorias. Ela não só garante o direito das maiorias, mas ela protege o direito das minorias não serem esmagadas, não serem trucidadas pelo poder da maioria, que os direitos fundamentais de cada cidadão, de cada cidadã, possam ser protegidos.